Hoje ela vai causar Vai poder complar com tudo até o dia clarear A mulher que é sacanagem, 24 horas por dia Quando você levanta, você iria para a pica Faz sua puta, sua faridinha Quando você levanta, você iria para a pica Eu vim pro DJ, ele me deixou parada Vou ter que ir mais de novo Só porque eu sou safada Vai DJ, não para Vai DJ, não para Vem me comer de novo Só porque eu sou safada Vai DJ, não para Vai DJ, não para Vem me comer de novo Só porque eu sou safada Eu vim pro DJ, ele me deixou parada Vou ter que ir mais de novo Só porque eu sou safada Vai DJ, não para Vai DJ, não para Vem me comer de novo Só porque eu sou safada Vai DJ, não para Vai DJ, não para Vem me comer de novo Só porque eu sou safada Essa mina é agressiva No quartinho e na nublina Ela bate, bate, bate Bate, bate, bate lá em cima Ela bate, bate, bate Bate, bate, bate lá em cima Pois ela vai causar Vai poder comprar com tudo Até o dia plarear A mulher com a sacanagem Indica, adora a polia Só porque eu sou safada 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 Essa piranha do Parque Leão Gosta de vaziorgia Essa novinha que dá na volada Gosta de vaziorgia Fica sentando em cima da piroca 24 horas na polia Da minha cena é casa Você envolve a briga Taca bala, pega o lenço Taca bala, pega o lenço Abante, dê forte Passinho, pega o lenço Taca bala, pega o lenço Taca bala, pega o lenço Abante, dê forte Passinho, pega o lenço Passinho, pega o lenço